General, Dr. António Ramalho Lianes, Sra. Dra. Manuela Ramalho Lianes, Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Professora Mircar Falcão, Sra. Presidente do Conselho-Geral da Universidade de Coimbra, Dra. Gabriela Figueiredo Dias, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Srs. Membros dos órgãos da Universidade de Coimbra e das respectivas unidades orgânicas, Srs. Professores, Srs. Trabalhadores da Universidade, Srs. Estudantes, Sra. Presidente da Fundação Santander-Portugal, Amigos, Sras. e Srs. A minha primeira palavra é, obviamente, de agradecimento. Agradecimento à Universidade e a todos os que aqui vieram. Em especial, quero agradecer, do fundo do coração, a presença do Sr. General Ramalho Lianes e da Dra. Manuela Lianes, que sempre me distinguem com uma presença e uma amizade que me sensibilizam profundamente. Agradeço muito também ao Sr. Reitor. Cumprimento o Sr. Reitor pela sua reeleição, como Reitor da Universidade, e desejo vivamente o maior sucesso neste seu segundo mandato. Permito-me, em particular, que lhe diga que desejo que possa, durante o seu mandato, fortalecer-se a natureza da Universidade de Coimbra como Universidade de Investigação, o que percebo ser um dos seus grandes objetivos, e desejo que o Sr. Reitor e toda a equipa que o acompanha tenham o maior sucesso na consolidação e no prestígio da Universidade de Coimbra. Agradeço a todo o júri pela imensa generosidade com que me tratam. Agradeço muito as palavras que ouvi, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Presidente da Fundação Santander-Portugal, Sr. Professor Carlos Rubal Cordeiro. Eu não tenho palavras para lhe significar o que vai dentro de mim, depois daquilo tudo que lhe ouvi. O Sr. Professor conseguiu até referir alguns factos da minha vida que eu, se calhar, já não recordava com muito pormenor. E estou-lhe profundamente reconhecida. Devo confessar que não me reconheço necessariamente, acho que disse muito mais do que aquilo que eu mereço. Estou-lhe profundamente reconhecida. Agradeço muito, muito à Universidade de Coimbra, que hoje celebra os seus 733 anos. Centenas de anos de altíssimos serviços prestados ao ensino, à ciência e ao nosso país. Sempre soube que a Universidade de Coimbra detém uma folha única de presença e de influência na história e no prestígio do nosso país. Sempre soube porque a Universidade de Coimbra interfere na minha existência, desde que eu existo. Na verdade, para mim, Coimbra e a sua Universidade têm um significado privado e familiar, que tornam esta distinção particularmente emotiva. Eu sou um produto, academicamente falando, de outra Universidade. Mas os meus pais formaram-se ambos em Direito na Universidade de Coimbra e sou filha e neta de doutores desta Universidade. O retrato do meu avô paterno está, aliás, exposto perto do sítio onde estamos agora. Quando chegou o momento de entrar na Universidade, eu própria só havia, então, duas escolas de Direito, na Universidade de Coimbra e na Universidade de Lisboa, e porque a minha mãe sempre me falava da superioridade dos mestres de Coimbra, enumerando-os com uma insistência especial de sempre no Dr. Manuel de Andrade, ainda tentei colocar a hipótese de fazer a escolha correspondente. Mas vivíamos, então, em Lisboa e a minha pretensão não teve seguimento. Mas se não me formei aqui, foi em Coimbra muito mais cedo que aprendi a falar, a andar e a ler. Passei aqui os anos da minha infância. Os meus espaços desses tempos são uma casa na Avenida Bissaia Barreto e toda essa avenida, a Quinta das Sete Fontes, o Penedo da Meditação e o Colégio do Amor de Deus, que frequentei então. A primeira vez que estive aqui nesta sala. Tinha oito anos. Quando ao meu pai foram impostas as insígnias doutorais e apesar de nos terem separado, éramos três irmãos, dois estavam lá em cima e um cá em baixo, parece que os meus irmãos e eu não nos portámos com a compostura que a nossa mãe desejava. Não seria precisa esta intensa ligação para eu me sentir profundamente reconhecida ao Sr. Reitor e à Universidade pela honra que hoje me concedem. Mas afinal, sou na alguma medida também uma criação desta universidade, já que foi aqui que os meus pais se conheceram. Permitirão algumas reflexões a uma jurista que andou pela política e que por ela foi conduzida aos setores da saúde e da ciência. Não me lembro de ter hesitado muito quando vi obrigada, terminado o que é hoje, o nono ano de escolaridade, a escolher a área do que seriam os meus estudos universitários. Estava fora de questão a ideia de que não continuasse a estudar. A minha mãe e as irmãs dela tinham todas feito estudos superiores e até a avó materna da minha mãe se tinha formada em medicina em 1891. Facto que não perco nenhuma ocasião de sublinhar. Orgulho-me muito dele. Certamente pesou que o direito era a área de formação dos meus pais, como de vários outros membros da minha família. Com uma ideia que certamente tinha de que o direito é sobre a justiça, sobre a definição de regras e de princípios, sobre a organização da sociedade e do respeito pelas pessoas. Entrei na faculdade em 1966, ainda então as alunas eram muitíssimo menos do que os alunos, e esse era um fator que pesava no dia a dia e que continuou a pesar quando me tornei a primeira mulher assistente na minha faculdade, convidada para o efeito nas mesmas condições que os meus colegas homens. Nada, apesar de tudo, que se pudesse comparar com a experiência da minha mãe quando entrou para a Faculdade de Direito de Coimbra. De uma família que vivia no Porto, a opção pelo direito obrigou-a a viver viver para Coimbra, longe dos pais, quando tinha 16 anos. Veio então aqui com o meu avô para prestar provas de admissão à faculdade. Cruzaram-se com o ilustre mestre de direito que o meu avô conhecia e que, informado das razões da presença em Coimbra, disse na frente da jovem cheio de pena. Coitadinha, é muito difícil. Eu ainda ouvi, uma vez também, de um mestre em plena aula em Lisboa. Seria natural que as senhoras fossem para a escola ali da frente. Na Universidade de Lisboa, as faculdades de direito e de letras estão situadas uma em frente da outra. Quando me tornei, antes do 25 de Abril, quando me formei, antes do 25 de Abril, e me tornei logo assistente, provavelmente estaria destinada a uma carreira docente em direito, como foi, aliás, também já dito. De qualquer maneira, não me passava pela cabeça que não seria uma jurista dedicada a toda a minha vida, como era a minha mãe e como viriam a ser as minhas irmãs. A formação transformou-me na jurista que eu sou hoje. Quando adquiro conhecimentos, quando raciocino, quando avalio e contraponho possibilidades, eu sou sempre essa jurista. E foi nessa qualidade que trabalhei nos meus primeiros anos de atividade profissional. Foi assim na Faculdade de Direito, onde atravessei como assistente às vicissitudes do período revolucionário, e foi assim, já depois do 25 de Abril, na Comissão da Condição Feminina. Chamava-se assim, então, a hoje denominada Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que tinha sido criada por Maria de Luz Pinta Silco, que recordo com muita saudade e que foi quem me nomeou para essa comissão. Na verdade, era uma jurista ainda recente, quando tive o enorme privilégio de fazer parte da Comissão de Revisão do Código Civil, já foi referido, que em 1976 e 1977 preparou a adaptação do Código Civil à Constituição. O Código Civil era, até então, a fonte mais importante de discriminações contra as mulheres, em particular, contra as mulheres casadas. Tudo se conjugou para a excepcionalidade do que foi a minha mais apaixonante experiência como jurista. A adaptação era urgente, tinha sobretudo a ver com o princípio da igualdade de tratamento, que a Constituição tinha adotado sem nenhumas concessões. A comissão era presidida pela professora Isabel Magalhães Colasso, minha insígnia de mestre na Faculdade de Direito de Lisboa, e dela fazia parte, e de quem tenho também muita saudade, e dela fazia parte o professor Francisco Pereira Coelho, o insígnio mestre da Faculdade de Direito desta Universidade, grande especialista de Direito Civil, com particular interesse e cultivo do Direito da Família. A reforma de 76 e 77 tem a marca indelével do professor Pereira Coelho. Trabalhar num grupo em que todos eram sábios, menos eu, num projeto para mim apaixonante e decisivo, foi um exercício muito sólido e gratificante. É também sabido que há áreas do Direito que são particularmente vulneráveis a circunstâncias políticas excepcionais. A reforma concluiu-se e, sobretudo, teve êxito porque o ambiente político, pouco depois do 25 de Abril, ainda era propício à ousadia e a mudanças substanciais. E foi preciso muito empanho de algumas pessoas-chave para que fosse a reforma intacta, aprovada, promulgada, pelo então presidente Ramalho Yannes e publicada. Houve riscos, sim, mas não vingaram. Os sábios da comissão deixaram-me a mim, a mais nova, de longe do conjunto, a defesa pública do que fora feito, o que fiz com a energia e a vontade de explicar e de catequizar. Por esse tempo, fazia-lhe um programa regular na RTP que se chamava É Sempre Bom Saber sobre os direitos receia de caridos das mulheres. Foi a minha aprendizagem da exposição muito pública quando a RTP era toda a televisão a que estávamos expostos. O direito e o estatuto das mulheres ocupavam assim o início da minha vida profissional. O estatuto das mulheres foi sempre e permanece um eixo central na minha existência, como o direito informa a minha visão da vida e da realidade. O 25 de Abril tinha, entretanto, mudado tudo e tornava necessária a imersão na política dos mais novos. Eu estava, uns escassos dias depois do 25 de Abril entre os presentes numa tumultuosa reunião da SEDES que eu fiz parte nessa fase. Era no princípio de maio de 1974 quando Francisco Sá Carneiro irrompeu no espaço interrompeu a reunião subiu, acho que a uma cadeira e anunciou que estava prestes a constituir um novo partido. Envolvi-me num dos vários impulsos da minha vida em que o nosso Presidente da República o professor Marcelo Rebelo de Sousa meu colega de curso foi determinante na escolha. Como foi ele também muitos episódios e vicissitudes depois quando lhe sucedi no primeiro cargo político que desempenhei em 1982 como Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. E foi aí na verdade que a minha vida mudou mesmo. Eu ainda não sabia não tinha compreendido mas fui definitivamente raptada à Universidade pelo menos a uma carreira docente na Universidade. Por outro lado aquele cargo exigia uma boa formação jurídica já que o titular assume um lugar central na emissão da legislação do Governo. De um dia para o outro passei de discreta assistente universitária e funcionária pública ao exercício de um cargo político no centro da máquina governamental. Tinha 33 anos nenhuma experiência de liderança nenhuma proximidade com o poder nem com ganho de tinha pouca noção de como o Governo funcionava na prática agora que me cabia controlar parte da máquina preparar e participar nas reuniões do Conselho de Ministros e muitas vezes explicar as decisões governamentais. Mergulhei então de repente numa vida muito diferente. E tive uma satisfação especial. Fui a primeira mulher membro do Governo a ser tratada no feminino assim nomeada pelo então Presidente Ramalho Lianes sua proposta do Primeiro Ministro Pinto Balsemão. E o tempo todo foi preciso lembrar dentro e fora da presidência do Conselho de Ministros que eu era uma Secretária de Estado que não podia ser tratada por Secretária de Estado. Eram tempos bastante diferentes. Na altura os governos duravam pouco. Um ano depois o Governo caíra e tornei-me Secretária de Estado da Segurança Social no governo chamado de Bloco Central que tem fama bem mais negativa do que aquilo que merece uma coligação como é sabida entre o Partido Socialista e o PSD o meu partido. Tive então de me convencer que poderia trabalhar noutras áreas quando a qualidade de jurista já não era essencial. Secretaria de Estado da Segurança Social foi de todos os cargos políticos que desempenhei o mais apaixonante o lugar onde mais gostei de estar. A máquina da Segurança Social está em todo o país em contacto com a realidade social envolve fortemente a sociedade civil exige uma proximidade intensa com as condições de vida dos nossos concidadãos. na época em que fui responsável pela Segurança Social estávamos em plena intervenção do Fundo Monetário Internacional já era a segunda vez que isso acontecia. Passei a conhecer o país como nunca até aí e guardo uma aprendizagem memorável das capacidades e da dedicação de tantos atores e instituições com que eu sei que podemos contar no nosso país. Depois fui Ministra da Saúde de novo a primeira a ser designada ministra no feminino de novo por decisão do presidente Ramalho e Anos sou proposta então do primeiro ministro Cavaco Silva isto já aconteceu há uma eternidade foi entre 1985 e 1990 marcou-me tanto que tantos anos depois ainda sou a ex-ministra da Saúde. A saúde é um mundo muito diferente exageradamente diferente em minha opinião do da Segurança Social também distribuído por todo o país terá bebido de uma outra cultura muito mais dependente do Estado e das suas instituições o meu tempo no Ministério da Saúde foi difícil e duro eu acreditava e continuo a acreditar que as coisas podiam ser muito melhores se não hesitássemos tanto ou não receássemos tanto fazer aquilo que sabemos que é preciso. Eu era ministra da Saúde há muito pouco tempo quando conheci Simone Weil a grande política que tinha experimentado na pele a enormidade da maldade humana quando esteve presa em Auschwitz para alguma surpresa minha explicou-me que a saúde era uma área muito difícil e minada eu ainda estava no princípio devo-lhe uma especial ajuda na Fundação Champalimau quando nos concedeu a honra de ser membro do respectivo Conselho de Curadores trouxe do Ministério da Saúde depois comprovada ao longo dos anos a noção da justeza do que tínhamos feito com a saúde materna e infantil tínhamos antes disso números assustadores na saúde das mães e das crianças mas fomos tornando um país civilizado e os nossos números atuais podem ser invocados sem vergonha em qualquer latitude tive um colaborador de exceção o doutor Albino Aroso não sei muitas vezes se as mulheres portuguesas sabem exatamente tudo aquilo que lhe devem e porque estou em Coimbra volto a referir aquilo que já foi referido como a mim determinar comandar a abertura do novo edifício dos hospitais da Universidade de Coimbra hoje CHUC cuja implantação aliás introduziu mudanças drásticas na área geográfica da cidade que tinha sido a cidade da minha infância depois voltei a participar largamente em processos legislativos em duas permanências na Assembleia da República aonde o mundo da política é muito diferente daquele que se conhecia então através do governo confesso que me foi difícil adaptar porque vinha de confrontos muito agitados quando era membro do governo nem percebi muitas vezes que as pessoas de outros partidos se aproximavam de mim para me cumprimentar simpaticamente tão habituada que estava no meu tempo de governo à dureza das trocas e das acusações mas recordo com saudade múltiplas horas de trabalho em comissões parlamentares e as palavras que ouvi de todas as bancadas no plenário no dia em que fechei para mim a política ativa que aconteceu em 2005 este fim da vida política ativa foi-me facilitado pelo facto de ter então havido uma dissolução da Assembleia da República a Fundação Champalimau estava prestes a exigir o essencial do meu tempo e não seria para mim impossível continuar a ser então deputada mesmo que eu tenha levado tempo a olhar para mim própria como política mesmo que essa vida tenha ficado lá longe a intervenção no espaço público ocupa tanto espaço na minha vida que me torna impossível falar dela sem assumir essa dimensão nunca ambicionei os cargos que me estiveram atribuídos nem quaisquer outros é certo que fui ganhando experiência e segurança mas nem por isso desejei eternizar-me neles e julgo ter cumprido o que pode ser exigido a qualquer cidadão e também por isso terei sido privilegiada seria bom que fôssemos capazes de trazer para a política os melhores como aconteceu nos primeiros anos da democracia estabelecendo mais incentivos e menos ameaças mais condições e menos perturbação nas suas vidas e nos seus familiares seria bom que fosse possível que os melhores aceitassem interromper por algum tempo as suas atividades profissionais para servir a comunidade e seria bom que lhes fosse possível regressar pacificamente a uma vida dita normal eu sei que me foi difícil quando eu própria regressei à minha vida dita normal no atual ambiente é difícil uma pessoa arriscar um ambiente suspeita sobre si própria e também sobre a sua família eu não estou a tentar dizer com estas palavras que considero que os titulares de cargos políticos são vítimas da situação porque é aos titulares de cargos políticos que caso fazer leis tomar decisões modificar as regras quando isso é necessário será preciso talvez ser bastante impopular para tomar medidas e conseguir resultados eu não sei a receita certa o que sai é dos perigos o espaço vazio tende a ser ocupado e não me habito à ideia de que teremos de nos conformar a viver com os que estão para suportar o desprestígio e a desconfiança um dia tinha eu deixado o Ministério da Saúde há 10 anos recebi uma chamada de António São Paulo e Mão prestes a escrever o seu testamento perguntava se eu aceitaria que nele me designasse presidente de uma fundação dedicada à investigação na área da medicina tinha eu então prometido a mim própria que nunca mais trataria da saúde exceto da minha e dos meus familiares mas em segundos durante aquele telefonema esqueci a promessa e propus-me embarcar de novo na área proibida depois de exprimir a honra e a aceitação pedi instruções viriam disse-me se houvesse tempo não vieram não vieram as instruções exceto com a abertura do testamento em maio de 2004 tinha eu voltado aliás a ser deputada nessa altura e o testamento revelaria tudo o que António São Paulo e Mão quis ele próprio determinar a fundação triou o nome dos seus pais dedicar-se a apoiar a investigação na área da medicina disperia de cerca de 25% a sua herança e os seus traços principais seriam determinados por Daniel Proença de Carvalho e por mim própria que lhe presidaria estou certa de que o meu amigo Daniel Proença de Carvalho a quem também devo muito mais do que alguma vez serei capaz de agradecer teve um papel mais importante do que o que ele próprio se quer reconhecer a si nesta escolha na verdade ele era a única pessoa que conhecia bem o fundador e que me conhecia bem a mim própria voltei então à saúde fechada de vez a política ativa e desta vez com um envelope muito especial e novo não era bem bem diretamente a saúde era mais a ciência na área da saúde menos de 20 anos depois de o testamento António Champalimau ter sido aberto a sua fundação é uma realidade fisicamente ocupou uma área privilegiada da cidade de Lisboa junto ao rio e ao mar que evocam aventura e descoberta chama-se o respectivo campus como já foi dito Champalimau Center for the Unknown uma forma de homenagear a ciência e de assimilar justamente às ideias de aventura e de descoberta nesse campus trabalham hoje e investigam 1.100 colaboradores e entram para ser tratados 900 doentes por dia sobretudo doentes de cancro já aconteceu sermos considerados o melhor laboratório do mundo fora dos Estados Unidos para acolher investigadores doutorados há dois anos fomos classificados como a quarta instituição não governamental no mundo a fazer investigação com relevância para a inteligência artificial em saúde em ambos os casos nem sabíamos que esses rankings respectivamente da The Scientist e da Nature estavam a ser estabelecidos mas eles funcionam como estímulos para fazer mais e empurram-nos para um grão máximo de exigência somos um fator de atração para Portugal e de manutenção no nosso país de profissionais muito qualificados o nosso principal financiador exterior à fundação é a União Europeia somos um dos laboratórios europeus com mais bolsas do European Research Council per capita e temos o Uniclínico em Portugal que tem uma dessas bolsas apoiar a pesquisa científica na área da medicina foi a expressão utilizada por António Champalim no seu testamento a única instrução que recebemos dele sobre o que devemos fazer tivemos de escolher o perfil da forma de funcionamento da fundação as áreas em que funciona já foram referidas mas eu quero referir um ponto especial do respectivo perfil e que é uma questão fundamental e identitária para a Fundação Champalimor e é esta a primeira reflexão que eu gostaria de vos deixar em torno da ciência é do desenvolvimento conjunto necessário de profissionais de saúde e com eles de doenças e de cientistas e investigadores na Fundação Champalimor estão todos no mesmo edifício partilham espaços e iniciativas são constantemente desconvidados ao cruzamento e à partilha o próprio edifício concebido para que essa partilha seja facilitada é para nós considerado uma espécie de parceiro na nossa atividade eu não tinha compreendido antes disto tudo ter começado como os mundos das ciências da vida e da medicina estão culturalmente distantes culturalmente distantes e quase sempre também fisicamente distantes mesmo às vezes sob o chapéu da mesma grande instituição talvez seja mesmo preciso desculpem-me falar assim não pertencer nem a um nem a outro para questionar as distâncias e imaginar que é preciso e possível destruir essas distâncias neste contexto compreende-se a importância vital daqueles que detêm simultaneamente a qualidade de mérito e de cientista que chamamos M-DIS-P-A-DIS-DIS são infelizmente seres raros sobretudo se também quisermos que os médicos exerçam de facto como clínicos durante o processo de determinação do que deveria ser a fundação começava a falar-se muito de investigação translacional um conceito que é muito próximo e muito conhecido do magnífico reitor da Universidade de Coimbra era fácil perceber continua a ser fácil perceber como a ciência é mais atraente para as pessoas comuns para os cidadãos que com os seus impostos pagam a ciência se estiver ligada à medicina à prevenção e ao tratamento de doenças mas apesar de tudo parecia que os respectivos mundos não necessitavam de proximidade física hoje percebo que esta proximidade física que facilita a proximidade cultural o objetivo foi pioneiramente adotada na Fundação Champalimau e sei que é uma questão que precisa de esforços e de determinação constantes e não devem circunstância nenhuma fazer questionar a importância da investigação fundamental a que também estamos dedicados na Fundação Champalimau a noção de que é precisa esta proximidade entre a ciência da vida e a medicina as ciências da vida e a medicina e de que é difícil e rara é agora bem confirmada pela surpresa e admiração que causa em prestigiados laboratórios que se aproximam de nós e desejam connosco proceder a experiências e ensaios para que tenham muita dificuldade em encontrar parceiros estamos agora a abrir um centro especificamente dedicado à investigação e ao tratamento do cancro do pâncreas aquele que todos temos mais razões para temer e o próximo passo em que estamos envolvidos lançará o nosso programa de neurociências na aventura também da translação alavancado no conhecimento dos nossos cientistas sobre o comportamento e nas nossas capacidades em inteligência artificial com médicos e cientistas explorará as possibilidades de utilização de software para construir meios digitais de terapia para doenças que afetam o cérebro humano para isso procuramos agora o financiamento que ainda não dispomos em relação ao edifício do pâncreas podemos obter um financiamento de um casal aliás não português Maurício e Carlota Boton que nos doaram para o efeito de 50 milhões de euros queria ainda fazer três breves reflexões no contexto das escolhas em ciência a ciência floresce quando pode haver cooperação no interior das instituições e entre as instituições e entre instituições de países diferentes a ciência é um fator de convívio entre os seres humanos que permite encontrar soluções para muitos fatores de infelicidade dos humanos e que fortalece no contexto da cooperação que é estabelecida a ideia de paz que é certamente uma ideia que hoje está muito especialmente viva a necessidade da paz nas nossas cabeças o avanço da ciência depende em grande parte da capacidade dos políticos fazerem boas escolhas em prioridades infelizmente aspectos muito importantes para o desenvolvimento da ciência são prejudicados por déficit de conhecimento da realidade e de compreensão dos meios necessários bem como por sobreposição de questões de outra ordem que tornam a ciência refém o potencial da cooperação e da competição na ciência nem sempre é suficientemente valorizado vem este a propósito de uma questão que terá tida há dois dias uma evolução favorável segundo as notícias que foram publicitadas o relacionamento refirma ao relacionamento entre a União Europeia e os Estados Unidos desculpe entre a União Europeia e o Reino Unido o alcance desta questão é muito abrangente o relacionamento evidentemente entre os dois lados sabemos isso muito bem a questão fundamentalmente posta pelos políticos tem a ver como sabem com o protocolo sobre a Irlanda do Norte de certa forma aliás a invasão da Ucrânia mostrou de forma intensa na minha opinião como o Brexit nos tornou a todos mais pobres e menos fortes aquele relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido é muito importante em relação à ciência assunto em que a inclusão do Reino Unido no nosso espaço no nosso espaço europeu de ciência negociada há quando do Brexit tinha sido colocada pelos políticos como refém da questão da Irlanda do Norte se este assunto ficar resolvido como espero que aconteça o Reino Unido regressará também à cooperação e à competição em ciência em estreita articulação com o conjunto da União Europeia e isso fortalece todo o conjunto e é muito importante num quadro global em que o espaço europeu conhece tantos fatores de desvantagem perante outros infelizmente esta questão da ciência tem sido muito pouco falada no contexto enfim de todo o relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia é porque a ciência ainda não tem o nível de importância política que merece mas há muitas outras escolhas dos políticos que são muito relevantes para a ciência que sejamos capazes ou que seremos capazes de fazer a investigação científica supõe uma margem muito importante de liberdade Os investigadores precisam de poder escolher o objeto da sua investigação o conjunto dos seus colaboradores os métodos do trabalho que realizam e precisam que instituições como a nossa lhes coloquem à disposição em meio os meios que são necessários para realizarem as suas ideias na Fundação Chapalimau fazemos a nível da administração as escolhas políticas essenciais da Fundação as áreas o perfil os grandes investimentos mas deixamos completamente aos cientistas todas as escolhas que devem caber na sua margem de liberdade Os métodos de escolha dos próprios cientistas são os internacionalmente consagrados para cientistas Nenhuma escolha de cientista foi feita pela administração da Fundação que não conhecia aliás eu não conhecia aliás ninguém antes da sua contratação como jurista Um funcionamento assim só é compatível com uma margem elevada de flexibilidade e alguma rotação das pessoas é essencial à manutenção da capacidade de atualização e de inovação Finalmente uma última reflexão referi-se a que as questões do Estatuto das Mulheres e da construção de uma sociedade igualitária são desde sempre para mim tanto quanto me conheço uma linha fundamental de preocupação e de percepção da realidade Sei que há um mundo de diferenças entre o momento em que eu nasci e os dias que agora correm Orgulho-me de ter participado em mudanças e reconheço-me como beneficiária eu própria de uma geração privilegiada Ocupai-me em tempos na minha vida profissional de questões de igualdade de igualdade entre as mulheres e os homens era o nome de um comitê especializado do Conselho da Europa que eu tive a honra de presidir quando tinha cerca de 30 anos Será assim natural também que mergulhada no mundo da medicina e da ciência Olho com particular intensidade para as questões da igualdade neste contexto A questão não é só uma falha no exercício de direitos nem aliás na área da ciência ou em qualquer outra área A partilha efetiva e irrelevante é muito mais do que uma questão ou uma mera questão da igualdade de direitos Com título feliz em forma de questão o título é assim Porque falham as nações que falham às mulheres uma revista muito conceituada analisa a propósito do Afeganistão o efeito civilizador da presença e da influência das mulheres A ausência é fonte de pobreza de atraso de regimes não democráticos O efeito da sua participação é assim muito maior do que a simples questão da igualdade de direitos Normalmente na área da ciência as questões também são abordadas no contexto da participação das mulheres ao nível profissional e ao nível da tomada de decisão As profissões da saúde são hoje todas largamente femininas mas também aqui como nas universidades Estamos longe da igualdade se olhamos para o topo Na ciência questiona-se com frequência ainda o acesso das mulheres e de novo o acesso ao topo No entanto recentemente as coisas estão a mudar Um artigo na Nature na semana passada dizia que em algumas áreas as cientistas têm mais hipóteses mais 3 a 15 vezes hipóteses do que os cientistas de serem eleitas para uma das mais prestigiosas sociedades científicas americanas As coisas vão saltando Mas eu gostaria de abordar as questões da presença das mulheres de outra perspectiva como objeto de estudo e de tratamento Como se sabe tudo o que se destina a tratar doenças humanas passa por estudos e ensaios com pessoas É o que acontece com todos os medicamentos e com todos os dispositivos médicos Por outro lado os cientistas utilizam modelos animais para compreenderem como nascem se transformam ou morrem as células ou como se formam ou morrem os seres vivos Quer no que respeita aos ensaios com humanos quer quanto aos estudos em modelos acontecia não há muito tempo a desconsideração do sexo dos seres objeto de estudo Mais precisamente era a prática estudar em seres do sexo masculino e presumir exceto nas áreas das diferenças mais óbvias que os modelos masculinos humanos ou não representavam as características de todos Estas práticas generalizadas resultantes apenas da ignorância às vezes de fatores económicos às vezes também de fatores relacionados com a comodidade do estudo conduziu no fim da linha a que numerosos medicamentos tenham tido de ser tratados tirados retirados do mercado por serem particularmente nocivos para as mulheres Estou a falar sobretudo dos Estados Unidos onde estas coisas estão muito bem quantificadas e determinadas Hoje a situação está muito diferente Cientistas sobretudo mulheres lá está passaram a alertar para estes perigos Hoje diz-se que as células logo elas têm elas próprias sexo E as grandes agências financiadoras das ciências da vida e os reguladores de produtos médicos na Europa e nos Estados Unidos passaram a exigir e a financiar a diferenciação por sexo nos estudos nos objetos do estudo e nos dados respectivos que são colhidos Mas tudo isso é muitíssimo recente e ainda deparo muitas vezes com pessoas que mesmo interessadas nas questões da igualdade entre os homens e as mulheres ainda não apreenderam ou não sabem isto que eu acabo de vos dizer A presença assim de mulheres em áreas da investigação não é apenas uma questão de igualdade é uma questão muito mais profunda e com significado muito mais profunda A Fundação Champalimau existe porque António Champalimau assim decidiu Demonstrou então também a excepcional capacidade da sua visão Uma fundação dedicada à ciência com meios muito substanciais e um programa muito aberto e assim capaz de enquadrar atividades em áreas de muito rápida transformação Pelo outro lado a fundação é o resultado da atuação no terreno de uma equipa ampla cheia de talento e dedicação não de mim própria devo ao meu colega João Silvira Botelho amigo de sempre e colaborador dos tempos de participação em governos que reúne qualidades muito raras de criatividade capacidade de realização e também um aspecto que é muito importante sentido estético a introdução permanente de soluções originais e criação de coisas novas e o questionamento também permanente do que fazemos e de como é que podemos fazer melhor Nosso presidente do Conselho de Curadores Dr. Daniel Proença de Carvalho é para nós na fundação uma presença constante de dedicação sensatez e ambição nas escolhas contamos permanentemente com o seu juízo pessoal e com o conhecimento que detém sobre quem era e o que desejaria o nosso fundador como contamos permanentemente com a dedicação a competência e o interesse do presidente do nosso Conselho Ético o professor Cardoso da Costa e também do professor Cunha Vaz membro do nosso Conselho de Ética e do júri do prémio António Champalho e Moldo de Ciência e vou concluir a cada um de nós só é exigida uma esforçada utilização dos seus talentos mas a nossa vida também é o resultado de oportunidades que não controlamos dos relacionamentos que desenvolvemos da época e das circunstâncias em que vivemos eu sei que tenho de agradecer os privilégios de que usufruo nasci numa família em que a educação superior das mulheres e a sua presença na vida profissional eram dados não discutíveis os meus pais exigiam os meus pais o meu pai e a minha mãe exigiam que estivéssemos à altura das capacidades que tínhamos e não se comoviam facilmente com os nossos êxitos escolares nasci de uma mãe que tinha força por todos era jurista dominava o direito ensinou-me a injustiça das discriminações e o caráter nobre do serviço aos outros a minha mãe foi quem mais contou na minha educação e quem eu mais admirei na minha vida eu tinha 25 anos quando ocorreu o 25 de Abril em Portugal era relativamente jovem e pude-me com os jovens daquela altura lançar-me na experiência na altura apaixonante da reconstrução das regras no nosso país do respeito pelos direitos do respeito pela liberdade pertenço à geração também que foi agente e beneficiária da mudança de atitudes em relação ao papel das mulheres na família na sociedade e na política tenho uma família o meu marido os meus filhos e os meus netos que alimenta a minha necessidade de conciliar todas as dimensões da minha vida e que nunca me tentou limitar na dimensão do que eu possa fazer pude encontrar em todas as situações colegas amigos colaboradores que me ajudaram a afirmar-me a aguentar as dificuldades às vezes a responder e a avançar Sr. Reitor a distinção que hoje me é conferida pela Universidade de Coimbra passa a ocupar um lugar muito destacado na galeria dos privilégios que a vida me foi concedendo muito obrigada e a parte e a parte do que eu lhe farei e a parte do que eu Paye Obrigado.